Música 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 Nasci nesse mês o campeão Figueiro, Amor, Dombiro e Falcão Camarados e Fernandão Meu capitão Onde estiver Vou me lembrar Pro meu filho Muito boa noite, torcida colorada, muito boa noite Deixa eu só desligando aqui, porque é um balai de gato de celular pra cá, coisa pra lá Então tira aqui, fechou Muito boa noite, gente, estamos mais uma vez na nossa cachaçinha semanal aqui Toda segunda-feira, oito horas da noite Perfil Consulados Inter Florianópolis Sempre recebendo algum ex-jogador do Inter que fez história, ou que não fez história Que foi campeão, que não foi campeão O importante é ter vestido com garra, com amor, uma camisa do Inter, né? Como jogador E também uma atração sempre musical Quero dar um salve já pro pessoal aqui de Consulado Sangue Vermelho de Lajeado Oh, Lajeado, terra boa, hein? Fiz muita festa em Lajeado, eu sou do Passo Fundo, que era do Passo Fundo Fiz muita festa ali em Lajeado, hein? Terra boa E o Cavalcante, Cavalcante, tudo bem? Olha aí o meu amigo, meu amigo Guto O Padeiro O Guto lá de Brasília, grande, Colorado, Brasília Baita amigo, tudo bem, amigo? Seja muito bem-vindo Então, nessa noite a gente vai ter... Vamos bater um papo com o Claudinho Furman, que é o guitarrista da banda Ataque Colorado Vamos falar com ele como é que foi a história da banda O que que esses caras têm na cabeça de fazer uma banda pra time Isso que eu vou perguntar pra ele, porque assim, ganhar dinheiro, esquece Não pode ser, porque não ganha dinheiro Entendeu? Ganha pra... Entendeu? Mas assim, sobreviver, ganhar dinheiro, ficar rico Ter uma qualidade de vida boa com banda pra time, esquece Se fosse assim, os caras eram Flamengo e do Corinthians tinham feito... Tinham feito banda já, então eles têm mais torcida, né? Então... Mas... Vou perguntar pra ele, entrou agora Nem vi que eu falei agora o comentário, então daqui a pouquinho eu vou perguntar isso pra ele Então a gente vai bater um papo com o Claudinho Furman e vamos bater um papo com o Léo Aro, cara O Léo Aro é um baita atacante, até vou confirmar com ele se ele tá jogando bola ainda ou não tá Mas um baita atacante que passou pro Internacional, foi campeão mundial, foi campeão pela Libertadores E eu vou comentar com ele sobre quais foram os detalhes que ele acha na carreira dele Que de repente não fez ele ir pra jogar num Barcelona, num time de ponta na Europa Um time de ponta... Outros times de ponta aqui no Brasil, CCU Inter e coisa assim, né? Então a gente vai bater um papo também com o Léo, o Léo também já tá aí, tá nos vendo Deixa eu ver quem tá mais aqui Deixa eu ver aqui... Opa! Aqui Então é o seguinte Vamos chamar então o Claudinho Furman? Vamos... Vamos chamar o Claudinho Furman... Amor a camisa Eu acredito que sim Eu acredito que só pode ser isso, não pode ser outra coisa, né? Vamos então chamar o Claudinho Furman... E depois que mais eu chamo o Léo Aro pra bater um papo conosco, tá? O grande da rista da banda da... Tá colorado... Chamando então... Espero que essa semana não tenhamos problemas com internet Tudo bem, Samy? Seja bem-vindo, amigo Semana passada foi duro, foi complicado, muito problema na internet Chamando o Claudinho Furman Ele vai aceitar lá Espero que a internet esteja de boa Aqui eu graças a Deus não tenho esse problema Eu tenho 240 megas da Claro Que não me patrocina Ele não ganha nada dele, só que o produto é bom Aguardando o Claudinho Furman Pessoal que estiver entrando aí Queria botar um salve e dizer que... A minha é clara Eu tenho que mandar um salve e dizer De onde vocês estão nos vendo aí Oi, C. Matos Tudo bem, C. Matos? O que é teu nome? É Camila Matos? O que é Matos? Ô, Bagaceiro Bagaceiro Ô, Bagaceiro Eu duvido tu acertar quem é o entrevistado Ex-jogador do Inter da próxima segunda-feira Ah, vou chamar de novo Caiu ali, ó Caiu o Claudinho Deixa ele voltar, então Camila Ah, tudo bem, Camila? Como vai? Seja bem-vinda Deixa eu ver O Claudinho caiu, cara Espera que o Claudinho Eu sei que ele está na fazenda Não sei de quem Já vamos tentar ler Não, não Porra, tu está de sacanagem, né? Sandoval Vai, tá jogador Mas onde é que eu vou achar esse homem? Não, não Quem é o jogador que tu tinha dito esse Pá, cara Tentei que entrar nesse Que eu vou Tudo isso que eu me consegui Contar dele No fim, eu consegui, entendeu? Tenho um amigo meio comum Amigo dele Que eu descobri semana passada O Cainé Grande fisioterapeuta aqui do Figueirense O Léo já conheceu o Cainé O Léo Ardo deve conhecer Vamos perguntar pra ele Tô fazendo uma sessão de fisioterapeuta Com o Cainé E consigo o Cainé O Claudinho voltou aqui Vou chamar de novo E aí, ó Tá aí, ó Primeira mão Semana que vem Segunda-feira que vem Daniel Carvalho Vai estar conosco aqui Altas resenhas também História de Inter História de Palmeiras Tô chamando o Claudinho Nossa Senhora do Nossa Senhora do Do Wi-Fi Da internet Nilmar Passa-me Tô tentando, cara O Nilmar Ele é meio Assim, né Meio na dele, né Ele Não consegui até agora Até Inclusive falei com o jogador Eu sou amigo dele E pedi autorização Pra passar o contato Ele não deu, cara Então tá difícil Ele conseguiu, Nilmar Gustavo Melchior Está aí também Tudo bem Gustavão Filho do meu Querido amigo e irmão Marcos Melchior Grande Claudinho Furman Aleluia Tá baixo Tá baixo Pessoal também Tinha alguma coisa Oi Como é que tá pra vocês Aí, pessoal Tá bom Fala de novo aí, Claudinho Como é que chegou aí Pra você Tá um pouco baixo Pra mim aqui, cara Não sei como é Tá pro pessoal aí O volume Tá Tu tá com o microfone Onde que tá Onde que tá Áudio baixo O pessoal tá dizendo Não, agora não tem nada Agora caiu E agora? Melhorou? Agora sim Agora sim Agora sim Agora estamos com o microfone Estamos com o microfone Agora plugou Agora plugou Agora sim E aí, Claudinho E aí, Claudinho E aí, cara Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas por aí? Tranquilo Mais tranquilo que marido de mulher feia Meu Deus Que barbaridade, cara Tudo bem, cara? Tudo bem, cara Tudo indo, né? Como é que tá Essa sensação ainda De Como é que é Vida de músico Não é fácil Ainda mais nessa pandemia O cara O cara brinca que Qual é a Ó, toguei me ligando aqui Ó, Bel, por favor Qual é que é A semelhança Ou a diferença Entre o E o músico E uma pizza, né? Acho que Sabe, né? Não sei Não sei Não sabe? Não Porra Os dois Dão alimento pra família Que bagulho Então é assim, ó Eu e eu tenho Um amigo músico Que eu vou te contar Então Em época de pandemia Então, né, Claudinho Não sei Tu faz outra coisa Além de ser músico, cara? Tu vive só na música Vivo da música Exclusivamente da música Há 20 anos Pô, cara Mas que idade tu tá agora? Eu tenho 39 39 39? Pô, cara Não parece nenhum Tu tá tomando formal É a barba Te ajuda O que que é? Não, eu acho que Sabe o que aconteceu, cara? Eu envelheci tudo De uma vez só, sabe? Eu pego umas fotos Quando eu tinha 20 anos Eu já tinha essa cara Com 20 Só que daí Os meus amigos Que tinham 20 Eles eram uns gurizinhos, sabe? Eu já parecia mais velho Daí eles continuaram Envelhecendo Eu fiquei, né? Pô, que legal Que mês tu faz aniversário? Faço em maio Fiz agora em maio Fiz 39 Fiz agora Isso, é 81, né? Meu ano 81 Isso Eu sou 81 também Eu faço Eu faço final do ano Mas pelo jeito A minha A minha carreira Foi um pouco mais dura Que a tua, né? É Acho que tu andou A minha estrada foi bem É, acho que tu andou saindo Num dia frio ali Deu uma nevada na barba ali, né? Também, também Eu sou meio albino, né, cara? Sou meio albino Polaco, albino E assim A minha estrada Foi um pouco mais Esburacada que a tua, né, cara? A tua, tu foi só Não, cara Tá louco E é isso Rodinho, cara Me fala uma coisa Como é que nasceu O Otáculo Colorado? Como é que quatro malucos se juntam Cara Vocês tocavam já Você era do Marido Relento Mas tu pode falar Esse Sim Tu quer dar spoiler Tu pode falar um pouquinho Sobre isso aí Não, avô Conto pra vocês bem no detalhe Assim A história é bem bacana Na verdade, assim, ó O Caco O Caco O Gessner E o Pepe Eles já tinham a Marido Relento, né? Desde os anos 90 E eu tocava com o Charles Master Tá? Que era do TNT E coisa e tal Também toquei no TNT Num momento Quando eles fizeram uma volta Também trabalhei Nessa turnê De 2005 Não De 2003 a 2007 Foi uma turnê Que teve, né? Mas então Nós não Eu, Caco Pepe E Gessner Nós não A gente não tocava junto Né? Nós nos conhecíamos E coisa e tal Né? Éramos amigos Aquela coisa toda Mas, né? Não tinha história da banda O que acontece? Praticamente Aconteceu o seguinte Ali por 2004 2004 Começou a A ver uma mudança Não sei se tu recorda disso Mas começou a ver Uma mudança grande No Inter Que Que acontece, né? Cara Eu como um torcedor Dos anos 90 Tu também A gente sabe que Cara Foi uma década Complicada, né? Foi uma década Que 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 as pessoas Não Começaram a abandonar O estádio É A gente Não conseguia ir muito longe Nas competições maiores, né? Chegamos a beliscar Alguma coisa ali No final dos anos 90 Ali com Com o Fabiano Com o Christian E tal Mas no geral Não, né? E cara Na virada ali Por 2002 2003 2004 Houve uma mudança E quando eu falo Houve uma mudança Uma mudança Do torcedor Tá? O torcedor começou A tipo assim Vão apoiar Vão apoiar Tamo junto Dá-lhe Inter E mesmo Sem grandes títulos Né? Nessa história toda Surge Entre o Caco O Pepe Em fazer Alguma coisa Pro Inter Fazer alguma coisa De música Banda E coisa e tal Mas assim Sem pretensão Nenhuma Era uma coisa De Aquela coisa De tipo assim Porque Como eles já estavam Já tinham a banda deles Eu também Estava na minha Lá e tal Então Era uma coisa extra Para fazer Uma coisa extra Então em 2005 Em 2005 O Ataque grava Uma versão Faz uma Uma versão Que até não Não é exatamente Essa daí Que a gente fez O clipe agora Mas a gente fez Uma versão Do Camisa Vermelha Tá? E essa versão Na época Era o Orkut Não existia Facebook Nessa época E ela foi lançada No Orkut Cara E aquilo ali Viralizou De uma maneira Completamente Absurda 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 Começou a ter gente Procurando Mas onde é Que tem essa música Cadê o CD E não sei o que Porque até então Se tu recordar Disso aí Até então A única coisa Que tinha Pro Colorado Ouvir Do Inter Mesmo De verdade Era um CDzinho Que uma vez A Zero Hora Fez Com várias versões Do hino Tinha uma versão Rock Uma versão Reggae Uma versão E isso Era aqui Era pra E aquela Da Placar Também Que a Placar Tinha também Naquela época Tinha as versões Dos hinos Isso Era isso Que se tinha Tu não tinha Assim Música Direcionada Totalmente Pra tua torcida Pra te poder curtir Enfim E aí Cara Ali começou A galera Bah tem que gravar mais Tem que gravar mais E bota outra música E bota outra música Cara E assim surgiu E aí Onde deu a Digamos assim A liga Né 2005 Que foi no início De 2005 Que entrou a música Camisa Vermelha 2005 Foi um ano Bom pro Inter Nós não ganhamos Mas a gente Quase ganhou Né E nós Exatamente Né Então Todo o Colorado De certa forma Ele virou mais Colorado Até porque Ficou Claro que Nos roubaram E não tô falando Isso por ser Colorado Uma coisa clara Amigos meus Gremistas Falaram que o Inter Foi roubado Entendeu Então Aquilo ali Fortaleceu Cara O Colorado Começou a ter orgulho De ser Colorado Né E aí Tinha essa música Que identificava E aí Começou a se fazer Mais músicas Né Mais músicas Uma atrás da outra E aí A gente já teve A liga De em 2006 O Inter ser campeão Da Libertadores E do Mundial Daí Cara Não tinha Portanto que O Ataque Colorado Mesmo no começo A intenção não era Que nem eu te falei Não era gravar Grandes coisas E também não era Fazer show Cara Tu sabe Quem é que contratou O primeiro show Do Ataque Colorado Quem? Valdomiro Cara Ó o Valdomiro Em Criciúma? Em Criciúma É O Valdomiro O Valdomiro Ouviu a música E falou Pô cara Eu vou fazer aqui Um jantar Aqui Não sei o que Coisa e tal Vocês não tem como Vim aqui com o violãozinho Tocar Fazer umas músicas Do Inter A gente Cara O Ataque Colorado Nem tinha repertório Pra fazer um show Sabe Porque tinha Duas Três músicas Pá Que que a gente Pá Que que dá pra fazer Fazer o hino Fazer isso Fazer aquilo Bom Foi inventado Lá um show E assim surgiu O primeiro show Foi feito lá Com o Valdomiro E o Valdomiro Até hoje Não posso Assim É um dos maiores Apoiadores Incentivadores Foi o cara Que é um cara Que chegou e falou Cara Vocês precisam Gravar música Vocês precisam Fazer o Colorado Precisa De música Pra se identificar Precisa De uma coisa Pra botar no carro E ouvir Sabe Pra ter uma E foi assim Cara E a coisa foi indo Foi indo Foi crescendo Foi um disco Depois outro disco Depois outro disco Depois outro disco Vem tá aí Tá colorado agora Esse ano Infelizmente Esse ano 16 anos 16 anos 15 anos Né? 2020 2005 2005 2005 Começou? Aham 15 anos 15 anos 15 anos Claudinho Toca uma pra nós aí Eu vou chamar o Leuaro E depois a gente volta Cara Eu tenho Eu tenho muita pergunta Vem pra ti Cara A gente vai bater um papo Bem legal Faço uma aqui E aí tu me Ou eu saio Depois Eu te derruba Que pode deixar Na final E aí eu vou Tu me dá a rasteira 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 E aí Vamos fazer essa aqui Pra quem tá com saudade Do Beiradio lá E vamos Inter Só Te peço Esse campeonato Atrás do gol Eu canto Bebo E te quero mais Sou colorado E nada muda Este sentimento Porque é nós Mas que eu demonstro Que te amo igual E vamos Inter Não podemos Perder E vamos Inter Que temos Que ganhar Daria vida Por um campeonato Uma taça A mais E vamos E vamos E vamos Só Te peço Esse campeonato Atrás do gol Eu canto Bebo E te quero mais Sou colorado Sou colorado E nada Muda Este sentimento Porque é nós Mas que eu Demonstro Que te amo Igual E vamos E vamos Não podemos Perder E vamos Inter Que temos Que ganhar Daria vida Por um campeonato Uma taça Mais Deitou Que saudade Do beira rio Claudinho Aproveitando Deixa eu mandar Um abraço Para o pessoal Que está aqui Olha o saci O saci online Você entrou agora Entrou o saci Grande saci Grande saci Saudade Velho Nossa Saudade O Bagacei Bagacei Clorado Está aí O Samy A Prindrica Rocha O seu Luiz O Luiz Boi Tudo bem Dona Lesi Corrêa de Souza O Cássio O Cássio Clorado Dona Lesi Nada mais Nada menos Do que mãe De Pepe De Oi E Caco Canidia Olha aí Olha Dona Lesi Tudo bem Seja muito bem-vinda Olha o Pepe Nem o Joey Nem o Caco Apareceram aqui ainda Daqui a pouquinho Deve aparecer Deve aparecer Bem-vindo Dona Lesi Dona Lesi Muito bem-vinda Cássio Colorado A gente ganhou em 2005 Mas não levamos Quem mais está aqui A Sônia Fer Colorado Quem mais A Sig Que eu falei aqui Pessoal Quem está seguindo aqui O Claudinho Furman Acesse então Arroba Consulados Inter Florianópolis Olha lá O Caco Estou aqui Essa miserável Grande Está quietinha Ali Não é legal Consulados Inter Florianópolis Eu vou Agora vou encerrar Com o Claudinho Vou bater um papo Com o Leo O Leo Aro E daqui a pouquinho Volto com o Claudinho De novo Então acessa lá Segue nas lives Vou continuar live Daqui a pouco A gente chama de novo Tá amigo Obrigado Seguimos aqui Valeu Rock and roll Rolling Stones Alô Aqui Então agora pessoal Vou chamar o Leo Aro Vamos bater um papo Com o Leo Aqui Cadê aqui Aqui Alô Grande Leonardo Augusto Gomes Aro Fala Victor Tudo bem? Arrepiei aqui Ouvindo aqui Deu uma saudade De entrar no Beira Rio Porra Nem fala Tá louco Ouvir aquela torcida Gritar Cantar É demais É né Ô Leo Como é que tá cara? Tô bem Graças a Deus Agora Pós carreira De futebol Parei de jogar Vai fazer Três anos Já Me adaptando A nova vida Me formei Em educação física Tô trabalhando Com futebol Já né Mas ainda não Futebol De alto rendimento Em breve Quem sabe Que legal Que legal Tu terminou Tu cerrou No Tabaté Foi isso? Isso Foi meu último clube Foi o Tabaté Legal Leo Me fala o seguinte Qual foi o jogo Que marcou mais Tua vida Cara Cara Tem Duas visões Assim Posso dizer Talvez O Mundial É Fora de série Não dá pra Pra narrar O que que é Mas eu joguei Uma Copa do Brasil Por um time Do interior Desacreditado Que ninguém Botava fé Fomos campeões Fiz gol na final Então também É um jogo Que Que tá Que tá no meu coração Eu guardo Mas tem o Mundial Que tá lá em cima É o melhor time Do mundo Então Talvez tenha sido O Mundial Estando no clube No time E a final Da Copa do Brasil Jogando Legal Leo Vamos relembrar Um pouquinho Da tua carreira 2005 Tu surgiu Pro Brasil Pro mundo No Paulista De Jundiaí Então tu foi um destaque Junto com o Máximo Soró Na época Sim E foi um destaque Foi campeão Da Copa do Brasil Em cima do Fluminense É isso né Se eu tiver errado Alguma coisa Tu me corrija Aí o Inter Viu você Viu o Máximo Soró E trouxe Pro Inter Então tu entrou No Inter No melhor ano Da história Do Internacional Que foi em 2006 Daí foi campeão Da Libertadores Campeão brasileiro E aí Brasileiro Desculpa Campeão mundial E depois No outro ano Tu foi pra aqui Pra aqui Figueirense Aqui em Flanópolis Foi Foi isso né cara E aí Eu tava revendo Até revendo Alguns lances Teus aqui Agora no Youtube Até revendo Cara Tu jogava Muita bola É um baita jogador E assim Até vendo Tua carreira Vendo no Wikipedia Os times Que você passou Tu não sei Se foi Não sei o que Tu pode me dizer Se foi Azar Se foi Questão de Empresarial O que que faltou Tu acha que faltou De repente Pra você estar Num clube de ponta Da Europa Num outro time De ponta No Brasil No Corinthians No Flamengo Porque futebol Pra isso cara Tu tinha Sem dúvida Nenhuma Cara então Muita gente Me pergunta isso né Voltando ao começo Lá você falou Eu comecei na verdade No Guarani né Eu comecei aqui Com 17 anos Subprofissional Também tive uma ascensão Muito rápida Assim Então com 17 anos Já tava jogando Campeonato Brasileiro Fiz gol Contra o Corinthians No Pacaembu Então foi uma ascensão Muito rápida Assim Não consegui me manter Entre os titulares Do Guarani Então oscilava Jogava Ficava de fora Jogava Ficava de fora Quando acabou Meu contrato com o Guarani Aí sim fui pro Paulista Aí no Paulista A gente teve aquele ano Maravilhoso lá A gente tinha um time Muito bom Muito competitivo Acho que 90% Daqueles jogadores Que foram campeões Da Copa do Brasil Acabaram saindo Pra grandes clubes Eu tive a maior felicidade Da minha vida De ter ido pro Inter Junto com o Mossoró O Ricardinho Que também era daquele time Foi pro Inter Um pouco antes de mim Então Cara Foi sensacional E depois daquilo No Inter Eu até joguei bastante Campeonato Gaúcho Como o time Que acabou Terminou o campeonato Jogando Os titulares Se apresentaram Alguns dias depois Então O Inter começou o ano Com um time alternativo Não posso dizer Que é um time B Porque era um time Muito bom Então Eu joguei bastante Eu fui Acho que um dos artilheiros Do time Eu fiz 5 gols Naquele campeonato gaúcho Fui muito bem Mas era uma concorrência Muito grande Muito boa Tinha Yarley Tinha Sobs Tinha No começo Não tinha nem Pato Luiz Adriano Era Fernandão Era Renteria Então cara Eu cavava uma brechinha Lá Mas não tinha brecha Quando jogava Fernandão e Yarley Os caras destruíam Quando jogava Fernandão e Sobs Os caras destruíam Então não tinha uma brecha Que eu tanto queria Mas eu fui muito feliz Ali Foi muito bom E aprendi bastante Depois disso Fui para o Figueirense O ano seguinte Começou o ano Eu joguei algumas partidas Até do Gauchão Só que aí Não fui escrito Na Libertadores E daí Eu fiquei meio triste Até por esse episódio E estava tendo Algumas propostas Apareceu a proposta Do Figueirense Eu preferi sair Fui para o Figueirense De repente Para ter mais oportunidades Até tive Fomos vice-campeões Da Copa do Brasil Naquele ano Claro Perderam para o Fluminense Perderam para o Fluminense Em 2005 Ganhei do Fluminense Com o Paulista Em 2007 Perderam para o Fluminense Com o Figueirense Mas aí Depois rodei alguns clubes Estive na Itália Eu tirei meu passaporte italiano Aí eu era do Inter ainda E rescendi meu contrato Tive uma oportunidade Na Itália Só que era muito jovem também Fiquei algum tempo Sem jogar lá E numa loucura lá Abandonei 4 anos De contrato Para trás E preferi voltar para o Brasil Para voltar para o Paulista De Jundiaí Então foi uma das Não sei se eu posso falar Uma das cagadas Que eu fiz na minha vida Profissional Pode falar Eu acho que de repente Essa é a palavra E depois tive uma outra Experiência em Portugal Em Portugal Joguei meio ano Outro meio ano Eu tive uma lesão Muito séria no pubis Acabei jogando Por muito tempo machucado Depois disso Eu voltei Para o Brasil E tive que operar Aí nisso Eu fiquei quase um ano parado Eu acho que aí Que foi essa lacuna Que me prejudicou um pouco De repente Em não poder Buscar alguma coisa maior No futebol Porque depois desse ano parado Sem empresário Você tocou na questão Do empresário De repente se eu tivesse Algum empresário forte Que me bancasse Não Vamos pôr o Léo Num time bom E isso não aconteceu Então eu fiquei um ano parado E conversava com um Conversava com treinadores Conversava com diretores E a resposta que eu tinha Era sempre a mesma Pô Léo Você é muito bom jogador Você tem um currículo invejável Mas você está um ano parado Você está um ano parado Está muito tempo sem jogar Então fui meio que Recomeçar minha carreira No comercial de Ribeirão Preto Eu lembro que Eu voltei Nossa Eu tropeçava na bola Parecia que eu não sabia Jogar futebol Um ano parado Eu não fiz recuperação Em clube nenhum Porque eu estava sem contrato Então fiz minha recuperação Aqui em casa Com fisioterapeutas Que eu conhecia E fui recomeçar No comercial No começo muito ruim Não conseguia também Me firmar Não conseguia jogar E depois aos poucos Que eu fui Retornando Não posso dizer Que é a minha boa fase Porque infelizmente Não voltei a A brilhar tanto E ter uma oportunidade Como essa que a gente Falou no Inter Então posso dizer Que de repente Esse é um dos motivos Que eu não consegui Alcançar patamares maiores Legal Falando em fase Qual fase Tu acha que foi A melhor fase Esse melhor ano Da tua vida Tipo Ah tipo 2005 Tudo dava certo No Paulista Ou no Inter 2006 Ou no Figueirense Aquele ano Assim que tipo Batir a gol Não tem Sabe Eu já joguei bola Bem minha boca Mas joguei Mas assim Engraçado Que o cara Nota que com o tempo O cara jogando Mais jogando Cada vez mais Quanto mais ritmo de jogo Mais a bola prende no pé E mais tu acerta o chute E assim por diante O Léo Qual foi o ano Esse ano Foi meu melhor ano Ah foi 2005 No Paulista Você falou uma coisa Que O negócio Do ritmo de jogo É diferente Você pode treinar Todo dia Tá bem preparado Tudo Se você entra um jogo Daí você fica Cinco jogos fora Depois entra outro jogo É uma coisa diferente Então Você tem uma sequência Você joga um jogo ali O outro você vai mal O técnico vai lá Te dar aquela confiança Te mantém Isso é essencial E fundamental Para o jogador Então Se você está aí Você tem uma sequência E isso aconteceu comigo No Paulista Eu comecei O ano não estava jogando Depois entrei no time O time começou A ficar redondinho A gente tinha uma base Muito forte Então aconteceu isso Que você falou Eu chutava A bola entrava De fora da área De dentro da área Tocava na canela E sobrava para alguém Então era coisa Foi um ano sensacional Não só para mim Para o clube Para o time todo Tanto que como eu falei Vários jogadores Temos Vitor e Hever Que depois foram para o Grêmio Teve Eu, Mossoró Ricardinho Fomos para o Inter Teve outros jogadores Que foram para o Curitiba E se eu for falar aqui A gente vai falar em vários clubes Mas foi um ano sensacional para mim Legal Aproveitando Dar um abraço Para o pessoal Que cheirou aqui O meu cunhado Júlio César Rubi Está aqui também O consulado De Parobé Consulado do Inter De Parobé Tudo bem, pessoal? Caco Dizendo Ganhado do Inter Nos pênaltis Fedela Negra Valdeci Mota Alô, você Valdeci Mota Se Deus quiser Nosso futuro vereador Aqui em São José Leandro Guerden Rod Pontes Léo, meu irmão Com saudades Teu amigo aí, Léo Rodrigo Pontes Um abração, Rodrigo Saudade Quem mais? O Leandro Guerden Guerden também Fala, meu parceiro Léo Teu amigo também É, estou vendo Está entrando uma turma toda Não vou falar o nome de todos Mas um abraço Para a minha galera De Campinas Paiva Careca Paiva Careca Teu amigo também Frontino Oficial Léo Matador Base Academia A Crack É, a Beza Quédia É onde eu trabalho aqui Que eu dou aula E aí o Paiva Careca Que comentou aí Foi meu treinador no Guarani Até numa época Que eu falei Dos altos e baixos Aqui A gente tinha Um time B Aqui no Guarani Que também era Como eu falei Era um time A A gente jogava A gente foi vice-campeão Da Agora é Copa Paulista Na nossa época Era Copa Federação E a gente Com o time B Chegou na final O Careca Era treinador E a gente Tinha um time De massa Legal Aproveitando Então todos os seguidores Amigos do Léo Para curtir E seguir Nossa página Arroba Consulados Inter Florianópolis Toda segunda-feira Oito horas A gente está Entrevistando aqui Um ex-jogador De uma atração musical Para todos vocês O Léo Me diz outra coisa Qual foi o momento Mais marcante Para ti Como jogador Mais marcante Cara Volto àquilo Que a gente Falou no começo A conquista Da Copa do Brasil E o ano De 2006 inteiro Se eu falar Só no Mundial Eu vou estar sendo Talvez Egoísta Porque o ano Foi sensacional A gente perdeu O gauchão Num Num regulamento Talvez Que eu não entendo Até hoje Que a gente Ficou invicto No campeonato E não ganhou O campeonato De 2006 Copa do Campeonato Brasileiro A gente Foi vice-campeão Libertadores Campeão E Mundial Para fechar o ano Com chave de ouro Aquele ano Foi sensacional Legal Tu está agora Como tu é Dois anos mais novo Que eu Está com 37 É isso? Eu faço 37 Em dezembro Que dia tu faz? 14 Eu sou do 4 4 de dezembro Somos dois sagitarianos Isso Está casado, Léo? Está casado? Tem filho? Como é que está a vida aí? Estou casado, cara Eu casei em 2007 Quando eu estava no Figueirense Até Uma história até curiosa, cara Eu casei no dia do jogo Inter e Figueirense Que como eu era Jogador do Inter Eu não poderia jogar A minha esposa Marcou o casamento E me avisou Vai ser tal dia Aparece no casamento Aí eu não tive como fugir Casou aqui em Floripa? Não, eu casei em Campinas Aí eu voltei para Campinas Ah, Campinas Tá, tu foi para Campinas Como eu não poderia jogar o jogo Ela marcou tudo E só me avisou Falou, ó Compareça no dia do casamento Foi Tem quantos filhos? Tenho três filhos já, cara Tenho o Enzo de 12 anos O Luca de 7 E o Enrico de 2 Legal Eu tenho um Enzo de 4 ali Acordou agora Está indo jantar com a mãe dele Sabe que Home Office Live é assim, né? Minha esposa está ali Comida para o meu filho agora O Enzo Ô, Léo O que tu acha do time do Inter Do Kudei, cara? Cara, eu gosto demais, cara O Inter está É, cada ano parece que O Inter melhora, cara Eu acho que não só de campo Eu acho que estrutura Tudo que A estrutura quando eu joguei no Inter É fantástica, né? Foi a melhor estrutura que eu tive Na minha vida Hoje eu vejo o que os caras têm É demais, cara Então Tudo que o Inter proporciona Os jogadores que contratam As comissões que Que tem É Com esse grupo que o Inter tem Eu acho que tem tudo Para ter um excelente ano, cara Torcer para acabar logo Tudo que a gente está vivendo Para voltar esse futebol logo Para a gente Fibrar com o nosso Inter Tá, e você como Professor de Educação Física Hoje tu quer Tu quer Se voltar para o futebol Tu tem essa ideia De ser técnico De voltar De estar na beira do gramado Cara, me perguntam bastante isso Hoje eu não tenho vontade De ser técnico, não Como eu sou formado De repente eu Entrar na área Da preparação física Fisiologia, talvez Eu estou me preparando Mas não é uma coisa Que eu descarto, né, cara? Eu estou estudando Estou me aperfeiçoando Eu acho que eu ainda Preciso aprender bastante Mas quem sabe Eu não descarto, não Quem sabe no futuro Eu não posso Não possa entrar nessa área também Tu é um cara que fala bem, cara Tu fala bem Tu tem boa dicção Tu fala bem Tu se expressa bem Então eu acho que tem perfil Você tem Acho que tem uma Uma aposta aí Que está linda Mas é como eu falo, cara Tem que ser feliz, entendeu? Tem que fazer o que gosta Tem que estar contente É uma questão de estudar também Eu acho, cara Eu tenho Agora que eu parei de jogar Eu comecei a pegar as coisas Pô, mudou muito o futebol Da época que eu jogava Para a época de hoje, cara Até os termos que se usam É muita coisinha Que hoje eu ainda Não sei se eu não entendo Eu entendo até Mas com palavras diferentes Do que era na minha época Então eu tenho que Meio que me adequar Ao que está acontecendo hoje Léo, manda um recado Para a torcida do Inter aí, cara Cara, eu sou extremamente grato Ao Inter A torcida do Inter, cara Até hoje O pessoal entra no meu Instagram Nas minhas redes sociais E comenta E agradece por tudo que eu fiz Que infelizmente Eu gostaria de ter feito mais Mas o pessoal reconhece Eu acho que Se infelizmente Eu não joguei Eu tive minha participação Eu ajudei no dia a dia Ajudei nos treinamentos Então Eu acho que a torcida do Inter Reconhece isso E o carinho que eles têm por mim É muito gostoso Muito legal Eu sou extremamente grato Ao Inter E à torcida Por tudo que eles fizeram Fazem E tenho certeza que farão por mim Ainda Durante muito tempo Legal, legal Léo Obrigado, tá, cara Obrigado por tu Desde o início Ter me Recebido minha mensagem Lá com Bem Foi Ter sido bem receptivo Eu lembro que você É um cara que gosta Das nossas lives Eu acho Ou não tem nada melhor Para fazer Porque tu Costuma entrar Nas nossas lives Aí Lembro que você No Contobab Com o Yale E assim Então Espero que você continue Que eu continue com a tua audiência Qualificada Espero que você esteja gostando Desse bate-papo aqui Que pra mim É uma felicidade Eu gosto Toda segunda-feira Tipo Agora já estou preparando Da semana que vem Então aproveitando Semana que vem, cara Vou estar batendo papo Com o Daniel Carvalho Vocês conhecem o Daniel Carvalho Pessoalmente ou não? Conhece? Então O Daniel O Daniel Eu falei com ele hoje Aceitou o convite E aí Tu conheceu o Cainé Aqui em Floripa? Não Fisioterapeuta? Não Na minha época Quem era o fisioterapeuta Era o Kimura É um japonês Ah tá O Cainé Hoje é o do Figueirense Hoje é o Cainé Daí O Cainé Eu estou falando físico Eu ainda tenho próstata Do quadril, cara Então Eu apelhei duas vezes E Está tudo abichado E aí O Cainé É amigo do Do Daniel Carvalho O Cainé Me fez o contato Fez o minicampo E semana que vem Eu vou bater Outras resenhas Também com O Daniel Carvalho Que também deve ter Muita história Para contar, né? Uma época um pouco diferente dele Um pouco ele Muito bem-vindo E quando eu vim Para Floripa Também aqui Quisa dar uma chamada Que a gente bate um papo Também Toma um suco Uma cerveja Uma cachaça O que for É isso aí Não, obrigado Eu que agradeço É sempre um prazer Como eu falei Estar falando sobre o Inter Estar relembrando as histórias E Com certeza Eu vou estar sempre ligado Aqui Que é uma hora Que dá uma acalmada Aqui em casa As crianças Dão uma baixada Na poeira E eu consigo Entrar no Instagram Dar uma acompanhada Nas lives aqui É muito gostoso Mas obrigado você Pelo convite também Obrigado, amigo Um abraço, tá? Fique com Deus Valeu, Victor Um abraço, cara Valeu Até mais Que legal, né, cara? Que legal Grande papo Com o Léo Aro Então, pessoal Agora vamos Vou chamar Novamente aqui O Claudinho Furman Nosso guitarrista Da Banata Colorado Eu já vou dar um salve Para o pessoal Que chegou aqui também Eu vi que o Ricardo Klein Consul de Florianópolis Está aqui Meu amigo e vizinho Fred Fred Neto Também está Está na live Consulado Leonardo Magna Faustino Silva Personal Quem mais que eu vi Que entrou aqui Bethany Craco Também Emerson Sigala Marquinho Suelen Joaquim Sejam todos Muito bem-vindos E aí, Claudinho O que achou do papo? Cara, muito bom, cara Muito bom, cara Eu acho que Diante dessa situação Toda, né Que a gente Que a gente está vivendo Aí na pandemia E tudo mais Entre tantas coisas Ruins Que a gente lê Que a gente vê Que a gente ouve falar E muita gente também vive Essa coisa da live Eu acho que está sendo muito bacana Sabe A gente, às vezes Acaba Como é que eu posso dizer Até se sentindo mais próximo Das pessoas Mesmo estando numa live Porque tu acaba Ouvindo história Sabendo de alguma coisa Até mais pessoal Alguma coisa assim, né Eu acompanho várias Vejo várias lives Até de bandas Também Que eu curto um monte E que talvez Talvez se estivesse rolando Um show Não digo na minha cidade Mas em outro lugar Eu talvez nem ficasse Sabendo do show Sabe Ou não assistisse E com as lives Eu acho que houve Essa aproximação, né Como agora Pô, ele contando Várias histórias legais Ali, né A passagem dele Pelo Inter Pelos outros clubes Aquela coisa da carreira Coisa que Como é que eu posso dizer Assim Talvez até em algum momento Se o cara encontrasse Ele Como a gente faz Esses eventos Fossem também coisas Que a gente não Não fosse perguntar, né Sim E aí por aqui O cara acompanha tudo Certeza Quebrou o gelo, né Acho que dá uma oportunidade As pessoas falarem E isso Tu viu Semana Atrasada Não, Semana Atrasada Eu fiz uma entrevista com o Liska Cara Nós ficamos apaixonados Pelo Liska, cara Ele é sensacional Você que está no Porto Alegre Você que está no Porto Alegre Tem mais contato com ele Mas nós que estamos, tipo Sou do interior do Rio Grande do Sul Morando aqui em Floripa Há 20 anos Sim A gente não tinha esse Esse contato Para entender quem é o Liska Claro O cara é um fenômeno É um fenômeno É um fenômeno É um fenômeno O cara Nossa Eu falei Cara, tu não merecia Estar em 2006 Naquele time que caiu Não merecia Mas foi o único Tauro O outro cara O cara teve Foi macho Teve com o Leão Para aguentar Não, eu vou tentar Vou tentar Todo mundo sabia que Se ele tivesse mais uma rodada Ele tirava o time da Série B É Eu acredito que sim, cara Mas temos que ver também O outro lado, né Claudinho Muita coisa Muita podridão Que estava debaixo do Muitos sujeitos Que estavam debaixo do tapete Só vê a tona Porque nós caímos, né cara Entendeu Muita 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 falcatrua Muita coisa foi feita aí E só foi feita Só apareceu Porque deu unhaca Também Eu concordo Eu concordo E é uma coisa que Nós, né Como torcedor A gente também fica um pouco Engessado No que fazer A gente acaba resumindo Em instar de torcer Ou acompanhar Pelas redes sociais Aquela coisa toda E quando tu começa A ficar sabendo Do que está acontecendo No clube A gente O que a gente pode fazer É isso, né Protestar Mas aí tem o outro lado Tu quer protestar Da direção Mas se tu não for No estágio de torcer É ruim também É pior Né Então Eu me lembro Que aquele ano Inclusive Cara Eu e o Caco Olha Se não Ora Se não foi Todos A gente foi Em 98% Dos jogos A gente foi Que a gente viu Que a coisa começou A cair Vamos apoiar o time Vamos dar moral Para o time Vamos reerguer o time Vamos tentar Fazer alguma coisa Mas tu sabe Que o que está acontecendo No campo Ali De certa forma Já é Um reflexo Do que está rolando Lá atrás Né, cara Então realmente Foi um ano Bem complicado Para nós É Então, cara O Ricardo Klein Entrou ali agora Diz que você entrou Atrasado Estava trabalhando Ele está dizendo Que na expectativa Para o lançamento Do clipe amanhã Cara Eu assim Amanhã é lançamento Mas eu já vi O clipe Como assim Já vi o clipe, cara Não, não 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 sei se você está sabendo Alguém comeu bola Ali De colocar o clipe No YouTube Ali E a gente lançaram Caiu no meu Insta No meu WhatsApp E eu fui lá assistir A hora que eu finalizei O clipe Daí disseram Para atirar agora Bloquearam Inclusive O Ricardo Viu ali Daí eu botei No discurso lá De Floripa Botei Pô, Ricardo Foi o único que apareceu Daqui De Floripa No clipe Aí ele foi ver Acho que não viu o clipe Também Já tinha saído Mas assim Eu vou dar spoiler, tá Tá, pode falar O clipe ficou muito show Muito bom Muito bom mesmo E cara Eu confesso que Que em vários momentos Do clipe Assim Eu me emocionei Cara Eu me emocionei Assim Porque Cara Eu sou A gente Galera assim Normalmente Que músico Trabalha Não é uma regra Mas normalmente Assim, né A gente acaba Sendo um pouco Mais sentimental Mais sensível Para algumas coisas Né, cara E cara Quando O clipe Ficou pronto Que a gente viu Como ele tinha ficado E aí Que eu comecei A observar De uma outra maneira Da movimentação Das pessoas Das famílias Do envolvimento Com o clube Sabe Os pais Com as crianças Com os filhos Cara Isso Cara É muito legal É muito legal E é uma coisa Que eu sempre Batia na tecla Né Quando a gente Estava divulgando A história do clipe Que era o que Né, cara A gente não se dá conta Às vezes Quando a gente faz Ou participa De alguma coisa Né E Às vezes Até uma foto Alguma coisa Assim Essas coisas Elas ficam registradas Cara Naquele momento Sabe Então assim A gente está em 2020 Daí Um exemplo Que eu dei Para um amigo meu Né E ele tem um filho De 5 anos Então tu imagina Assim ó Ele participou Do clipe Com o filho E tal Imagina cara Daqui 10 anos 15 anos Ele vai chegar Para esse piá dele Que tinha 5 anos Vai dizer Cara Tu participou De um clipe Sabe De uma banda Oficial Do Inter E agora Tu já está com 15 anos Já está com 20 anos Já vai no estádio Sozinho Tu entende Já tem uma Isso fica registrado Cara Sabe Isso é história Isso Essa ligação Com o clube Com tudo É muito legal Cara Isso De fato Está me dando Um tapa na cara Porque eu fiquei 2, 3 dias Para fazer Para fazer E eu tenho espaço Aqui no meu condomínio E estou sempre O pessoal do condomínio Diz que eu só tenho Camisa do Inter E o meu piá O meu piá O meu piá É muito colorado Meu piá tem 4 anos É muito colorado Vai fazer 4 anos agora E cara Foi só O que eu disse Para minha esposa Ô Bel Pega aqui o celular E filma Que nós vamos Fazer algum movimento Para sair no clipe Cara Ele passou E eu não fiz E coisa de brasileiro Já para última hora Não fiz E não Mas Mas a gente Está pensando Em fazer um outro Tá Arrolou essa possibilidade Já por causa disso Teve Cara A gente sabe Claro Teve muita gente Que se movimentou Outro vídeo Para pouca música Não foi? Uma imagem Para pouca música Uma imagem Para pouca música Aconteceu isso A gente recebeu Bastante imagem E daí A gente Comentou isso aí Pô cara Numa dessas A gente pode Tentar armar Uma segunda versão Ou de outra música Ou dessa mesma Então é caboclo É Boa Aí sim Né cara Daí 60 mil Pode mandar A imagem Né cara Aí assim Todo mundo Que é sócio Vamos continuar o papo Eu vou Vamos cancelar Live Tá Certo E E aí Eu já te chamo Daí a gente Bate mais um papo E toca mais música Pode ser? Pode Eu só vou Responder uma pergunta Aqui ó Floripa Laerte Ele perguntou pra mim Qual é a minha influência musical? Bandas que eu curto Cara Eu curto bastante coisa Tá? Bastante mesmo Vários estilos Mas As bandas que me interessaram Mesmo A querer tocar Foram Beatles Led Zeppelin Rolling Stones Guns N' Roses Guns N' Roses ACDC Eu sou fissuradaço Por ACDC Credence Foram essas bandas Clássicas de rock Essas foram as minhas Ainda são as minhas Principais referências Legal 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 Meu filho tá aqui Olha lá Olha lá E aí meu Aqui ó Que estileira essa cabeleira aí Cara Estiloso esse cabelo aí Esse cabelo é meu Tá boa Tá show esse cabelo aí Estilosaço Tem a colorada também Meu O meu Qual que tu tá A sua cara A sua cara A sua cara Do Brasil Do Brasil? O cabelo do Brasil Tá lá em cima Eu tirei já Claudinho Já voltamos Então tá Tá certo Tô por aí Só chamar Valeu Valeu Fala pessoal Tudo bem? Boa noite Voltando então Pra segunda parte Nossa live De segunda-feira Dia 29 de Junho de 2020 Então Primeira parte Eu falei com o Léo Aro Ex-jogador do Inter Atacante Grande atacante Campeão Da Copa do Brasil Pelo Paulista De Jundiaí Com a dupla Com o Mossoró Lembra do Márcio Mossoró E também falei E também falei com o Claudinho Leão Aro também Campeão Campeão da Libertadores E do Mundial Também pro Inter Em 2006 E vou continuar agora O papo com Claudinho Furman Do Atacorado Vamos falar um pouquinho Vamos falar um pouquinho mais Sobre o lançamento Do clipe Da música Camisa Vermelha Amanhã Eu já vi o clipe E ficou muito show E também vamos falar Sobre a carreira Sobre a história Continuar o papo Sobre a história Da Atacorado Se o Claudinho Já voltou aqui Ainda não Vamos dar mais um tempinho Aproveitando então Que Semana que vem Estaremos batendo papo Com o Daniel Carvalho Ex-detacante do Inter Uma grande dupla Com o Nilmar E Talvez uma das maiores duplas Do De Bagaceira Tudo bem Meu bruxo O O Daniel Carvalho Talvez tenha feito Uma das Cinco maiores duplas Da história do Inter O Daniel Carvalho E o Nilmar Que dupla Atenção A música vai ser Valdeci Valdeci Mota Valdeci acho que saiu daí Não está mais aqui Acho que foi dormir já Valdeci dorme cedo Um abraço pessoal Que está aí então O Ricardo Klein está aí O Floripa Laerte Ricardo Consul de Floripa De Florianópolis Marcelo Marcelo Barreto Tudo bem Marcelo Como vai Quem está aqui Vamos lá Olha Entrou aí Juliana Estivalete Grande Estiva Tá Então Claudinho Vamos voltando aí Obrigado pela presença De todos Vamos continuar E aí Claudinho Voltamos E aqui estamos Estamos Então cara A gente estava falando Antes da Do papo com o Léo Ali Sobre como foi Criaram lá Como foi a ideia Do Ataque Colorado Lá 2005 Fazendo agora 15 anos 15 anos E eu acredito Não seja fácil Porque eu penso É muito amor A camisa Não é Claudinho É muito amor O dinheiro não ganha Não é cara Porque assim Eu sei Eu sei quanto vocês Porque a gente Quatro anos Contratam você Para fazer as festas Aqui E cara É barato Entendeu É engraçado Que assim É barato Para quem recebe E é caro Para quem paga Isso Porque Eu vou dizer Pela história Pela capacidade Pelo som Que vocês fazem É muito barato Só que para nós Quem paga Que a gente Como a gente não tem dinheiro Não tem lucro É tudo Michadinho Aí É caro Exatamente Então assim Não tem como fazer Manter a banda Pensando em ir a dinheiro É pelo amor mesmo Não é Claudinho É Ele é uma A gente assim O que a gente No meu caso Eu vou falar por mim Eu sou músico E vivo De música Então assim Eu tenho um ataque colorado Eu hoje De uns anos para cá Como o meu principal trabalho Quando eu falo O principal trabalho É o que eu dou A minha prioridade Entendeu A gente tem outras bandas Eu toco numa outra banda Chamada Dedo de Dama Que é uma banda de cover Que eu toco em Todos os pubs Bars aqui da região E acompanho Outros artistas Eventualmente também O próprio Charles Master A Maria do Relento Também a gente fez Um show diferenciado Com músicas Dos anos 80 E 90 E mais as músicas Da Maria do Relento Acompanho também Quando a cantora Luca Aquela do Tô nem aí Tô nem aí Quando vem pra cá Pro sul Eu também acompanho ela Então assim Nessa Tu consegue Digamos assim Viver Nessa somatória Das coisas Então assim Num mês Eu faço 5 shows Com o Ataque Colorado Mais 5 Com a minha outra banda Mais 2 Com a Maria Daí quando eu fecho A agenda do mês Eu tô fazendo 15 shows Entende? Então Nessa Na quantidade Tu consegue Fazer Mas O Ataque Colorado Eu Cara Eu não tô falando isso Por estar aqui Ao vivo Em live Poderia estar falando Isso Não tem porquê O Ataque Colorado Ele Tranquilamente Tranquilamente Ele é movido 80% De amor Ele Eu acredito É Por que que eu falo isso? Porque assim Eu não vou nem entrar Na questão do valor Que nem tu comentou Porque a gente sabe Que tipo assim A gente sabe Como um produto Que ele Vale mais Mas a gente também Sabe a realidade Do consulado Que tá fazendo a festa E que depende do ingresso Pra vender Então tu tem que achar Um equilíbrio Pra ambas as partes Poderem trabalhar tranquilo Né? Então assim Mas por que que eu falo isso? Porque A questão do show Ela é só uma Né? Existe todo um outro Todo outro Envolvimento Compor as músicas Gravar as músicas Divulgar Aí As viagens Cara Que como A gente Por exemplo Coloradismo De ser Né? A gente foi fazer show Por exemplo Em Lucas do Rio Verde Que é longe De pacas E a E o relacionamento Social do Inter Não ia ir Nesse evento E a gente foi De carro Cara A gente foi De carro Pegou e se mandou Entendeu? E a gente Acaba Por que que eu falo Que tem Esse 80% Movido o amor Porque Cara Dessa maneira Viajar de carro Tantos quilômetros Parando em um hotelzinho De beira de estrada E coisa e tal Abrir mão De estar com a família Eu não tenho filho Mas o Caco Tem filho O Pepe Tem filho O Gésar É casado Então assim Tu abre mão Né? É De muitas coisas Pelo amor Não só Ao ataque colorado Mas pelo amor Ao clube Né? Amor ao Inter Então é uma paixão Que né? Ela é maior Ela acaba Tu as vezes Pensa assim Ah Tu tá indo lá Com o ataque colorado Legal Mas é que Tu tá indo Pelo ataque colorado Mas levando O amor Levando a história Do Inter Então é um pouco Diferente Pô Muito legal Cara É assim Quando tu falou 80% Achei tu vai falar 95% É É É que vai É muito Cara A gente Enfim cara A gente tem muita história Assim O ano O ano passado Cara O ano passado O ataque colorado Fez mais de 100 shows Cara Mais de 100 shows No ano Né? Cara Isso é É bastante Cara É bastante A gente A gente Praticamente Tocou De quinta Domingo Tocava Quinta Sexta Sábado Domingo Quinta Sexta Sábado Domingo Quinta Sexta Sábado Domingo Né? E é como tu falou Né? Cara Tem banda Pensa Eu vou falar Assim como Alguma vez Eu conversei Com um amigo Meu Tem banda Cara Que mesmo Ganhando Grana Não consegue Se manter Por tantos Anos E fazendo Uma sequência De show Assim Certo? No nosso Caso Que a gente Não recebe Toda essa Grana Então cara É só o amor Para permanecer Por tantos Anos Juntos Né? E por tantos Anos Seguindo uma Agenda de show Assim Então é isso Olha o Bagaceiro Colorado Ele é uma figura Né? Tu é Colorado Anos 90 Amin Portão 8 Colorado Raiz Coreia 1 Real Alfredo Diabo Inter Ô velho Sou dos anos 90 As camisetas Que eu tenho Do Inter A maioria É dos anos 90 Tenho um monte De camisetas Dos anos 90 Do Inter E eu me lembro De um clássico Grenal Não sei se vocês Vão lembrar Foi um clássico Grenal Na Coreia Que Logo tinha Logo tinha mudado A moeda Para o Real Era outra moeda E eles fizeram O Grenal É O Grenal Do 1 Real Era 1 Real Meu Para ti na Coreia 1 Real Cara Esse jogo Foi sensacional Ele tinha mudado A moeda Eu pensei Cara 1 Pila 1 Realzinho Vou entrar no jogo Cara Não acredito Ele está dizendo Que é Inter E União São João Da Araras Oi Mas ele está dizendo Que é Inter E União São João O jogo Ah foi Inter E União São João O do 1 Real É Coreia 1 Real Frio do diabo Inter E União São João Verdade Malditos da Coreia Grande Cara O meu A Coreia Tocava um terror Ali cara Muito pertinho Do gramado Era Era bom Mas vem cá Onde é que veio A influência colorada Teus pais Eram colorados Meu pai Meu pai É coloradaço Eu tenho duas Aqui para falar Do meu pai Sendo colorado A primeira Quando eu comecei A gostar de futebol Eu queria ser jogador De futebol Eu comecei a jogar Na escolinha Que eu tinha E aí eu consegui Um teste no Inter E coisa e tal E meu pai Já tinha Revista Placar E aquela coisa toda E já me falava O Inter foi campeão Invicto E parará E parará Então eu já tinha Essa influência E eu comecei no estádio Muito cedo Com 5, 6 anos Ele já me levava No estádio Cara E as As duas Não maiores lembranças Que eu tenho Mas que eu guardo Comigo Que estão aqui Eu posso até Mostrar depois Eu tenho Eu tenho a revista Placar De 79 Quando o Inter Foi campeão Invicto Que era dele E ele aparece Na revista Lá no estádio Lá tem uma foto Dele e tal E ele junto Com o meu tio Invadiram o gramado Naquela ocasião Que o Inter Foi campeão Todo mundo entrou Invadiram o gramado Pegou um pedaço Da rede Aquela coisa toda E eu tenho Meu pai Sempre foi Doido pelo Valdomiro Sempre foi Fazendo Valdomiro E eu tenho Aqui também Guardado comigo A camiseta Oficial Do Inter Da Adidas De 1980 No caso A virada 79 Para 80 Original De época Do Valdomiro Do Valdomiro Essa eu Só uso Assim Tipo Quando vai Tirar uma foto Lá no Beira Rio Alguma coisa Assim Eu uso ela Para ela Se manter Novinha Show Essa aí Vale dinheiro Para vender Vale Essa aí Vale Inclusive Inclusive Eu até recebi Uma proposta De um cara Uma vez Bem boa Por sinal E Cara Eu não consegui Não consegui Não aceitei Tantos anos Que eu tenho Essa camiseta E Acho que O tempo Me ajudou Também Que eu consigo Usar ela Desde os meus 15 anos Eu posso usar ela Que ainda Entra em mim Tá tranquilo Mas Ainda não Até Eu até Eu já Eu até Já comprei Aquela reedição Do Valdomiro Que vem na caixinha Sabe E acabo usando ela Que eu gosto Bastante dessas Antigas Mas a originalzinha Tá guardada Legal O Bagaceiro falou Que tem razão Que aquele jogo Lá do Real Foi o Granal Ah tá É Eu me lembro Que era alguma Coisa assim É que eu acho Que Acho que o Bagaceiro Vai conferir Acho que não foi Também só um jogo Eu me lembro Desse do Do Granal Do Real Mas acho que Teve outros Também Que era o Real O do União Foi um também É O União Foi do O pessoal Tá falando Do lanche Do Mecaurio Aham Também Era ali na frente Ali por aquelas bandas E falando em lanche Cara Uma das Minhas primeiras memórias Assim que eu tenho No Beira Rio Cara Quando eu era criança Que pra mim Era feliz Era assim ó Era felicidade máxima Quando meu pai falava Vamos no jogo Cara Eu em dois minutos Já tava com tudo vermelho Pronto Não sei o que E eu me recordo Eu acho que eu deveria ter O que Uns seis Sete anos Cara A minha alegria A emoção completa Era quando eu chegava No Beira Rio Assim ó E aí Subia uma escadinha Pra ir pra arquibancada E eu me lembro Que eu Cara A visão Era o que Eu chegava Quando eu conseguia Enxergar o estádio Que eu olhava o gramado E eu tava com Um cachorro quente Na mão Um refri na outra E dentro do Beira Rio Cara Cara Isso Era assim ó Não tinha felicidade Maior do que Um cachorro quente E tá dentro do Beira Rio Cara Tá louco Muito bom Então Clodinho Tu tá com 39 anos Então Tu é solteiro É isso cara Sim Atualmente solteiro Moro com os pais Não Moro sozinho Sozinho Vamos Vamos Ó O pessoal Tá pedindo aqui A camisa Essa retrô Tá aí ou não Tá aqui Eu pego ela aqui Deixa eu só Dois segundinhos Aqui ela fica No meu guarda-roupa O consulado Parobé Tá pedindo aqui Só achar ela Agradecendo a presença De todo mundo aí Quem tem mais Tá aí Consulado Parobé Valeu Consulado Parobé Obrigado pela presença aí Quem mais estiver aí Dá um salve Eu não consigo ver Aqui Quem tá todos online O Jair Eu sou da TR Tudo bem Jair Seja bem-vindo amigo Eu vou fazer um som aqui E eu vou procurar Porque tá ali na Tá aqui no meu guarda-roupa Aqui Mas se não o pessoal O pessoal vai ficar sem música Há muito tempo Até se eu quiser Depois eu vou e volto Mas ela tá aqui no guarda-roupa Eu faço questão de mostrar Porque cara Ela é maravilhosa Maravilhosa Vamos lá então Essa aqui é outro clássico Que foi que saiu o clipe E aí todo mundo pode cantar Junto em casa Inter Estaremos contigo Tu és minha paixão Não importa o que digam Sempre levarei comigo Minha camisa vermelha E a cachaça na mão O gigante me espera Para começar a festa Xalalalaiá 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 Você me deixa doidão Xalalalaiá 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 Inter Do meu coração Inter Estaremos contigo Tu és minha paixão Não importa o que digam Sempre levarei comigo Minha camisa vermelha E a cachaça na mão O gigante me espera Para começar a festa Xalalalaiá 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 Você me deixa doidão Xalalalaiá 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 Inter Do meu coração Coisa linda Coisa linda Coisa linda Claudinho, como é que são os planos desse ano, cara? Como é que vocês estão pensando em relação à banda? Porque expectativas, digamos Cara, então vamos por partes A gente achava em algum momento Que mais ou menos em junho, julho As coisas começassem a dar uma relaxada E pudesse talvez Ter alguma possibilidade de ter alguma festa, evento Eu até, inclusive, aqui em Porto Alegre Alguns bares abriram com a capacidade menor e tal E eu cheguei a tocar um dia Não, dois dias Eu toquei dois dias Nos bares Com 10, 15 pessoas Bares que iam 200 pessoas Mas toquei sozinho Só a voz e o violão Então a gente achou que aí O que acontece? Esses bares, eles fecharam de novo Né? E eu sinceramente, cara Eu não gosto de falar isso Mas eu sinceramente acho que Esse ano Pelo menos as festas Consulares como tinham Aquela galera toda Esse ano não Não vai rolar, cara Sabe? Eu acho que Por duas coisas Obviamente que primeiro Por uma questão de segurança Né? Medo Aquela coisa toda E porque eu acho que Mesmo que Que seja feita a festa Não vai ter movimentação As pessoas Né? Vão achar arriscado Sair de casa É porque Como eu falei Uma coisa é tu sair de casa Pra ir num bar Com 5 Com 10 Com 20 pessoas A gente sabe que Esses eventos Reúnem 200 300 400 Pessoas Né? A gente tá falando Da questão do estádio Também, né? Se a gente fosse Fazer uma comparação É a mesma coisa Então Eu tô Cara Eu Fico bem chateado Mesmo Assim, cara Eu cheguei Em um certo momento Quase entrar em depressão Assim, cara Fiquei muito 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 Mesmo Chateado Nervoso Preocupado Com conta Pra pagar Aquela coisa toda Né? Mas ao mesmo tempo Assim Eu ainda acho Arriscado Né? A gente tem que ter Um pouco desse Cuidado E também respeito A minha questão É bem simples Assim, cara As pessoas me perguntam Tu tá respeitando A quarentena? Tá ficando em casa? Daí os caras Ah, mas tu é novo Não dá nada E coisa e tal A minha opção Cara A minha É Quando eu resolvo Quando começou Esse negócio Da quarentena Eu tava na praia Eu fiquei lá Duas semanas E acabei voltando E Eu tomei uma decisão A minha decisão Foi a seguinte É Eu moro Perto dos meus pais Os meus pais Têm mais de 70 anos Né? E eu seria A pessoa responsável Por fazer Supermercado Trazer as coisas Da rua E tal Então assim No momento Que eu me coloquei A disposição E resolvi Que eu ia ver Os meus pais Né? Que eu ia ficar próximo Que eu ia ver eles Ali toda semana Eu me isolei Pra garantir eles Protegê-los Né? Exatamente Então é por eles Né? Então assim É Sempre quando eu Vou no super Eu faço alguma coisa Na rua Eu me cuido Um monte Faço bem A minha higienização Saio de máscara Vou com tudo Que é Loucura aí Pra poder Proteger eles Lá e ficar Numa boa Né? Eu Eu respeito Entendo Quem vai Pra rua Quem Precisa Trabalhar Eu também Preciso Trabalhar Mas a minha Área Não Não tem Trabalho Então a minha Eu tenho que aceitar Mesmo que eu quisesse Eu não tenho como trabalhar Então a gente fica inventando Coisas pra fazer Live Clipe Um patrocínio Ajuda Sabe? Eu tenho Graça a Deus Cara Sim Graça a Deus Eu sou um cara Que eu tenho Ótimos amigos Bons amigos Que sempre também Me ofereceram Falaram Ó cara Eu não tenho a grana Mas se tu quiser Vem um dia Comer aqui em casa Ou então Sabe? Eu tenho um vizinho meu Aqui cara Que é gremista Meu amigo de infância Parceirão E cara Ele faz churrasco Na casa dele Ele mora no primeiro andar Assim E aí E aí Ele separa pra mim No primeiro andar Ali Eu fico Eu fico lá na rua Na calçada Ele separa pra mim Umas quentinhas Com arroz Churrasco E tal E lança pra mim Eu venho em casa E como? Então assim Como eu disse A gente acaba Dando um jeito Entre família Amigos E parceiros Pra tentar manter Se manter Selecionei As principais contas Isso Pago Isso Eu pago Isso aqui Tu deixa Depois tu vê Resolve Mas tudo com essa intenção Porque Eu tenho Como eu disse Eu tenho Amigos meus Que já estão Trabalhando Eu tenho Amigos meus Que Também optaram Por Não Eu não vou fazer Essa quarentena Tão regrada Mas eles Mas eles Também Não tem Contato Com os Pais Porque Algum Outro Irmão Se responsabilizou Por isso Alguma coisa Mas no meu Caso Eu prefiro Aproveitar Os Véio Curtir Eles Eu posso Lá toda Semana Bato Papo Almoço Converso A gente Olha DVD Do Inter A gente Olha DVD Do Mundial Da Libertadores E assim Vai se distraindo E passando o tempo Né cara Tá muito Correto Claudinho Muito Correto Na verdade Como o Prendo Falou Acho que Não existe Certo Nem Errado Nessa Situação É Acho que Cada um Sabe Onde Aperta o sapato Onde Bate a água Exatamente Cada um Sabe Das suas Responsabilidades Então Tá assumindo A questão Da responsabilidade Que você tem Para os teus pais Eu não tenho Mais meus pais Não são mais vivos E não tenho Na minha família Diretamente Contato Eu tenho Uma cunhada Minha Que trabalha Na LACEN Aqui na Laboratória Que faz os testes De covid Então Teve alguns casos Ali na Laboratória Então Ela tá meio Afastada Doente Do meu filho E a gente Tá meio Afastada De eles Sem se ver Até na semana Atrasada Ela teve aqui Mas ela fez o teste Antes Fez o teste Antes Daí Na sexta-feira Ela testou O negativo O meu cunhado E minha sobrinha Ficou aqui em casa Falou de semana todinho E agora Não se viu mais Não vai se ver mais Vai se ver Talvez no aniversário Do meu filho Lá em julho Final de julho Isso 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 Mas como tu falou Cada um sabe Da sua É Exatamente Cara Se apertar Se apertar Cinta aí Negão Dá um toque Pra nós Também Consulados Também vamos te ajudar A gente tem ajudado Alguns colorados Também De coração Claro 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 A gente sabe Devolver um pouquinho Tudo que tu faz Por nós Tu já tá Colorado Fazem por nós Que é Acender cada vez mais Essa paixão Pelo Inter O cara O cara É o seguinte A doutora Márcia Batiston Que é a esposa Do Juliano Silvaletti Aqui Mandou uma foto Aqui Não sei se consegue Conseguem ver Conseguem Consigo Olha ali Cara Que demais O JP O JP O João Pedro Alício Foi em Arroio do Silva Em 2000 E Ela Três anos O JP Deve fazer uns Quatro anos Isso Nossa Aí a gente tá Um estudão lá Com Lá Tá do Pepe ali E ela mandou Ela falou Se ela podia botar ali Deve dizer pra ela mandar Aqui pra mim Ela mandou Que demais Obrigado 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 Estamos ansiosos Pra voltar com esses eventos E poder encontrar o pessoal E Inclusive Até vou comentar Por conta da foto Isso é uma das coisas Que a gente mais Se emociona também É criança em show Isso é uma coisa Muito legal Por quê? Porque como eu te contei Te lembra que eu te falei Do meu registro Que eu tenho Da minha infância Do Cachorro Quente No Beira Rio Então a gente também Faz essa referência Que talvez Aquele show Ou se não for o show O ex-atleta Que tá lá Naquele evento Ou o próprio evento Isso vai De alguma forma Marcar A cabeça Da criança E ali Tá se formando Mais um colorado Como nós Né, cara? Com certeza Até O meu filho Vai fazer quatro anos Agora Naquela última festa Que a gente fez No CTG Ali Acho que tu lembra? Aham Aí foi em 2018 Foi o primeiro contato Que ele teve Com a banda Com o Saci Sim, é isso Então eu enlouqueci E é uma pena Que a gente tava Como é que é? Não, eu ia falar O Saci É exatamente isso também O Saci, cara Ele se tornou Uma relação também Direta com as crianças Né, cara? Isso é muito legal, cara A gente vai nos eventos Tu vê assim O Saci Fica Fica rodeado De criança Cara, meu Deus Cara, isso aí Pra A gente tá ali Tá presenciando isso E ver o crescimento Porque acontece isso Também, né, cara Com o passar dos anos Aquela criança Que tem 4 anos Daqui a pouco Já encontra ela Com 12 E ela Bah, lembra aquela vez Lá que teve o show Lá não sei aonde Bah, eu brinque Pô, cara É muito legal Muito legal Sabe que nós estávamos Com data marcada Com o relacionamento social Já pra 17 de outubro Aqui em Floripa Mas realmente Esse ano A gente não vê Expectativa nenhuma Né? É, não tem, cara Eu até tava Eu tava Com a mentalidade De vacina Lá pra junho Do ano que vem Agora eu vi ontem No Fantástico Parece que já Em dezembro Já vai sair alguma coisa Aqui, entendeu? Isso, isso, isso Eu acho que vai brilhar Antes sair uma vacina Aí, cara Isso vai ser fundamental Né, cara Isso vai ser fundamental Pras pessoas poderem Sair com tranquilidade Tenho um sonho, cara Eu sou Sabe que eu sou Bem metido aqui De botar Criar as ideias Aqui E põe o pessoal Dos consulados Correr comigo, né? E de fazer um dia Uma festa Com o ataque colorado E fazer alguma coisa À noite Alguma coisa assim Com o Romário Do Relento, cara Estamos dentro O Caco sabe O Caco sabe Disso já Na última festa Ele me fez a proposta De fazer os dois Isso, isso, isso Mas eu tenho Isso na minha mente Tá no meu radar ainda E vai sair, cara A gente já fez Das duas maneiras, cara A gente já fez Ataque colorado E no mesmo evento Um tempinho Depois, tipo assim Vou dar um exemplo O ataque colorado Toca, espera mais uma hora Só pra dar aquela Baixada da janta Ali e tal E depois tem Maria do Relento E a gente já fez também Por exemplo Toca na festa Do consulado Ataque colorado E depois meia-noite Uma da manhã Tocar em algum pub Da cidade, né E daí toda aquela galera Do consulado Também foi pro pub, né, cara Muito triste Muito triste A gente vai alinhar isso aí Vai alinhar isso Vamos, vamos Talvez na próxima vez Mas a gente vai alinhar isso Eu acho Diga Toca mais um pra nós, vai Vamos meter mais um Cara, eu vou fazer agora Vou fazer um som o seguinte Eu gosto também de Homenagear Os nossos amigos Colorados, né, cara Que são músicos Também são consulos culturais A gente inclusive fez agora Essa semana aí, né Vários participaram Fazendo seus videozinhos em casa Foi bem legal Pessoal e tal Então eu vou fazer Um som de um cara Que é Cara, um baita músico Nosso Amigaço A Taque colorado Gravou também com ele Ele fez questão De participar De uma música Com a gente E tá sempre nos acompanhando Aí A coloradaço É o Armandinho Tá Vamos beber bala aí Lua cheia Desliga o farol Namora comigo A espera do sol Tira a roupa Pão de mar Pão de mar É pele na pele Desejo no olhar Água faz Eu soube fantasias pra fazer amor Só eu e você Lua faz O nosso sentimento libertar amor Enlouquecer Enlouquecer E deixa a doideira bater Pra nunca mais esquecer E deixa a maré nos levar Oxidão Lua cheia Lua cheia Lua cheia Desliga o farol Namora comigo Namora comigo Pra fazer amor Só eu e você Tua faz O nosso sentimento libertar amor Se enlouquecer Deixa a doideira bater E pra nunca mais esquecer E deixa a maré nos levar Deixa a doideira bater E pra nunca mais esquecer E deixa a maré nos levar Deixa a doideira bater E pra nunca mais esquecer E deixa a maré nos levar Eita! Grande amandinho! Claudinho, pra encerrar ali O Laércio tá pedindo Se sair um Dire Maker Do Led Zeppelin Basta, eu não tenho ensaiado, cara Não tenho mesmo Quer dizer, até tenho Mas só tenho com guitarra e coisa Com violão eu não tenho Eu vou Como prometido Eu vou lá pegar a minha camiseta do Inter Vai lá pegar Que eu vou Vou dar um oi pro pessoal aqui Isso Puxa um palma aí que eu já venho Vou botar uma telinha aqui Pra vocês Pra não ver meu guarda-roupa Que tá todo bagunçado aí Pode fechar Pode fechar aí Agradecendo então Marcelo Rosa Meu parceiro Da Diprotec Entrou aí Tudo bem, Cris? Cris Cris Mota Beleza Não, porque eu tenho a camiseta Então, pessoal Aproveitando então Tá arrumado O cara tá jogado Eu vou fazer semana que vem Segunda-feira que vem Oito horas da noite Grande papo Com o Daniel Carvalho Um que fez Uma das maiores duplas Na história do Inter Com o Nilmar Alto papo Vamos falar pra eles Só do Inter Palmeiras Toda a carreira dele E a atração musical Ainda tô Tô negociando aí Mas, ó Se eu Se der certo É o que eu tô tentando Vai ser uma live De derrubar a internet De novo, hein Vai ser uma live De derrubar a internet De novo O Com o celular do Parabé Tudo bem Depois Daqui a pouquinho O Claudinho Vai tocar mais uma E aí eu vou Eu vou Encerrar com o Claudinho E vou chamar o pessoal Então do Que tiver aí Online Pra bater um papo Pra saber um feedback Sobre como foi a O bate-papo Com o Léo Aro Foi muito legal E também o bate-papo Com o Claudinho Furman Lembrando vocês Que amanhã Amanhã é A partir da meia-noite É a estreia É o lançamento Do clipe Da banda Da música Camisa Vermelha Da banda Ataque Colorado Então eu Eu já Vou dar o spoiler Que eu vi Eu vi o clipe Ficou muito top Muito bom mesmo Participação Muitas figuras Do Do Brasil Todo Que a gente conhece Eles consulados Aí Participaram Muitos colorados Que a gente conhece O estádio Tudo Participaram Do clipe Ficou bem legal Bem legal mesmo Se o pessoal quiser Dar um oi Para dizer Não estão falando Você perdeu Com as camisas É tanta camisa É tanta camisa Cheguei Estamos aqui Deixa eu achar ela aqui Estamos aqui A caixinha Fica guardada Essa aqui Fica guardada Na caixinha Na caixinha Show Essa aí Estou dizendo Essa aí Foi para o leilão Legal Legal Tamanho médio Tamanho médio Essa aqui Cara Tamanho 10 Eu vou te dizer Eu acho que ela É um tamanho P Porque Imbinha Ela fica bem certinha Assim Sabe E eu Eu peso 60 quilos Show de bola Parabéns Parabéns Uma relíquia Uma relíquia Aí o que eu fiz Né cara Eu tenho Eu tenho a Eu tenho a caixinha Aquela Do 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 Valdomiro Sabe Então o que eu faço Eu tirei Essa aqui Aquela que é uma réplica Réplica Aí eu coloquei a original Dentro da caixinha Né E uso a réplica Assim No 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 Pro dia a dia Né Aquela coisa toda E essa aqui Eu deixo mais Pra Ainda mais Que voltou Agora Adidas Né cara Daí Vai Deus o livre Daí Vai fazer um clipe Vai tirar uma Uma Foto lá no estático Daí eu Uso essa aqui Legal O bagacete Tá dizendo que cabe no Vitor Cara Pra caber em mim Tem que ser M M de maior Claudinho Toca a sedeira Pra nós aí Caramba Vamos cara O que que nós podemos fazer Aí cara Queria tocar alguma outra Que não seja Da Táclorado Algum rock Como eu conheci Como o Ledge Pediu O Ledge Zepre Qualquer Uma Um Guns Rolling Stones Cara Eu vou fazer Uma música Então Vamos fazer Eu gosto de fazer Da galera Que é tudo próximo Então fiz Eu fiz Do Armandinho Fiz Da Táclorado E eu vou fazer Do Charles Master Que foi aí O cara que eu toquei Ainda toco Mas toquei 20 anos com ele Então fazer Um clássico Da galera Dos anos 80 Vamos lá Não sei Se eu tô certo Ou se eu tô errado Mas faço tudo O que eu digo E digo tudo O que eu faço Nesse mundo Eu sou eu Você é você E faça tudo O que quiser Porque eu também Vou fazer Não sei mais O que faço Eu já fumei O que eu faço Mandei tudo Pro espaço Cara Só quero Um par Cansei E dessas dias De esse papo furado Eu viajei Por todo mundo Pra ficar descansado Mais nada feito O meu problema Foi sempre você E faça tudo O que quiser Porque eu também Vou fazer Não sei mais O que faço Eu já fumei Dez maços Mandei tudo Pro espaço Agora eu só quero Paz Eu quero paz Eu só quero paz Quero paz Viva Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Aqui Obrigado meu camarada Obrigado pelo papo Obrigado pela recepção Sempre que você tem conosco E parceria grande Como sempre Vai cada vez mais forte Entrou Entrou Agora na live Voltou Léo Aro Voltou agora na live E entrou Grande música De Floripa Que amigo nosso O Júnior Bocão Opa O Júnior toca O Júnior Bocão Entrou ali O Júnior top O Lucas Boc Também entrou conosco Então cara Obrigado Obrigado Então E tamo junto Vitão Conheci o Claudinho Lá nos praianos Isso Isso mesmo Obrigado Então tamo junto Amanhã lançamento Então do clipe Do Camisa Vermelha Isso Isso Cara Eu que te agradeço Pelo convite Muito legal mesmo Cara Eu assim Como eu te falei Essa coisa da live Acabou Inclusive Por mais que A gente tá distante Mas Aproximou Assim né Então Eu acho muito legal Fico muito feliz E até pra Como eu te falei O próprio músico Também que não tá Né Agora Não tem tocado Essa live é bacana A gente consegue conversar Tocar Tudo mais Então te agradeço Mais uma vez Pelo convite Muito legal Quero também Te agradecer Pela força aí Cara Eu sei De tudo Todo esforço Que tu faz aí Com o consulado As festas E também A movimentação Até aqui pelo Insta Pra manter a galera Toda ainda conectada Com o Inter Então é isso cara Acho que Vamos né Manter o foco E a força aí Que a gente vai conseguir Superar isso E cara Em breve A gente vai estar aí Se abraçando Curtindo uma festa O Beira Rio E todas essas coisas Boas aí né Cara Que a gente A gente acabou Tendo que adiar aí né Mas em breve Estaremos juntos Exatamente Exatamente Ô Claudinho Eu te perguntei cara O que tu tá achando Do time do Kudê Cara Cara Eu vou te dizer cara O último jogo Que eu fui do Inter Pá O Inter tava voando cara Tava jogando muito cara Vou te dizer Que o seguinte Claro que a gente sabe A gente sabe Não adianta o cara Eu sou muito realista né O torcedor Às vezes também acha Que tipo O técnico vai chegar Em três jogos Vai mudar a vida E vai ficar tudo Uma maravilha A gente diz cara Pode até acontecer Mas não é o normal O cara precisa de um tempo Pra trabalhar Pra ajeitar as coisas Acredito que a questão Da quarentena Até seja um ponto positivo Pra isso né Os caras estão lá trabalhando E aquela coisa toda Mas assim ó Cara Eu juro pra ti cara Não é coloradismo E coisa e tal Mas Eu tava com a esperança Que esse ano A gente Ia beliscar uma coisinha cara Porque Eu achei que a gente começou Começou Pra mim O 2020 Com a vinda dele Foi a mesma movimentação Que deu do Inter De 2005 Pra 2006 Sabe O 2005 A gente quase beliscou Teve aquele campeonato Roubado Ano passado A gente tinha Chegado na final Da Copa do Brasil Né cara Então Isso querendo ou não Amadurece né cara E como ficou A maior A maior parte Da equipe Né Então tu vai criando Tu vai criando Uma fórmula né E aí chega um treinador novo Já botam as ideias Já faz Pum 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 Cara Eu acho que esse ano A gente ia beliscar alguma coisa Espero que Não sei se vai voltar esse ano Acredito que até volte né Alguma coisa Mas Se não for esse ano Que o ano que vem A gente consiga E beliscar uma coisinha Tô achando Nós vamos ser campeão Brasileiro 2020 Em fevereiro 2021 Cara Carnaval Imagina Carnaval Aí eu tô fechado Contigo Cara Imagina só Que maravilha Deixa eu dar Boas vindas Pra dois Baita colorada Que um deles É o Luiz Leão Filho Que é o cônsul Cônsul do Recife Que é o coordenador Do interação consular Do grupo interação consular Dos consulados E o outro É o Pepe Joy Tudo bem Pepe? Nosso parceiro Agora Entrou Aos 45 Aos 45 No tempo né Cara Já vou aproveitar E vou falar Já que ele entrou Então galera Amanhã Amanhã vai ser O lançamento oficial Do clipe Tá Do ataque colorado Então Acho que A gente vai acabar Acho não A gente vai fazer De novo né Uma divulgação No Instagram Com horário Tudo certinho Pra rapaziada Ficar ligada E é isso aí Cara Galera Toda que participou Do clipe Muito 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 obrigado Mesmo Cara De coração Coração Colorado Pra todos vocês E quem não Participou Vamos ver Se a gente não Consegue armar Uma segunda edição Aí do clipe Também De alguma maneira Que todo mundo Participe Né Já Já não é o primeiro A comentar isso aí Outros amigos meus Inclusive Amigo meu Que participou Desse também Quer participar Do outro Ah cadê Eu pensei Fazer uma coisa Diferente Não dá Não dá Pra monoculizar Né cara Exatamente isso Não Mas tem que A ideia É todo mundo Poder Participar Né Então isso aí Amanhã As 20 horas Né Amanhã As 20 horas Então a gente vai fazer Esse lançamento Bem legal Acho que Cara Tem praticamente certeza Que a maioria Das pessoas aí Vão se emocionar Porque ficou Ficou bem bacana E como eu te falei A gente vai estar Bolando novas Novas ideias Né Aí Pra Não sei se clipe Ou pra fazer Uma outra coisa E também vale lembrar Uma coisa que o pessoal Também me pergunta Aproveitar que o pessoal Tá assistindo Mesmo com tudo aí Parado O Ataque Colorado Continua trabalhando Em casa A gente continua Produzindo Pensando em maneiras De melhorar o show E coisas Pro ano que vem E também continuamos Com os produtos Do Ataque Colorado Tem camiseta Tem chaveiro Tem boné Né Isso aí é só falar Direto com o Pepe Que o Pepe mesmo Envia pelo correio E faz Tudo certinho É aí O Pepe botou Que breve é live É a gente tá armando De fazer uma live Todo mundo aí Ao vivo Tocado também Massa Massa Show de bola Pepe Conta conosco aí Que nós pudemos ajudar O Luiz também Na interação com o Sul Que eu já Eu vivo dizendo Que ele é Consul de Recife Ele levantou Diretor regional De Pernambuco Eu só não Eu só não falei Que o Luiz Ainda é presidente Do Inter No lugar do Marcelo Carvalho Só isso Mais nada Mas o Luiz ali Que é o diretor O presidente Da interação consular E tem um grupo De mais de 250 consul Ele Botou na mão do Luiz Tudo Vai Vai virar Tudo vai Cara Tudo vai Obrigado de novo Tá Claudinho Eu que agradeço Obrigadão mesmo Obrigado mesmo Conto contigo sempre Tamo junto Igualmente Qualquer coisa Só me chamar lá no Whats Tamo junto Tá aqui ó Vamos lá Valeu Um abraço Obrigado Até mais Então pessoal Agora eu vou Como de costume Ô cara Manda um abraço Pra tua mãe É eu Bocão Manda um abraço Pra tu cá Bocão era meu vizinho Passa fundo Na história Bocão Eu te conheci Tu era um piá Tô começando A tocar Cavaquinha Na Avenida Brasil Cara Então vamos lá Vamos chamar Vamos chamar Alguém pra Bater um papo Pra falar Como é que foi A Como é que foi A live Quem tá aqui Não se chamar O Luiz Vamos chamar Laete Chamando Laete Ô Pepe Obrigado Amigo Obrigado Tá Pepe E aí Laete Tudo bem Muito Beleza Tudo Tudo legal E aí Como é que foi A live Cara Olha Olha Dois tempos Dois tempos Muito interessantes Tanto com o Aro Que explicou A carreira dele Como uma aula De música Aí do Claudinho Do Claudinho Do Claudinho E o que me chamou Assim Bastante A atenção Foi a A história Da música dele Na influência Das melhores Bandas De todos os tempos Um cara Um cara Com 39 anos Ele tem A influência Musical Provavelmente Ele pegou Isso do pai dele Dos pais Lá Mas aí Mostra Tu vê A qualidade A qualidade Do som A qualidade do som Que ele faz Com influência De Led Zeppelin Das melhores Bandas De todos os tempos E você Ouvindo ele Tocar e cantar A gente percebe Que realmente Que realmente Tem uma qualidade Acima Nível Acima É um plus E você Está ficando Crack Nas entrevistas O cara A gente vai Tentando que a A agência E se aperfeiçoar Agora Agora tem Uma Agora tem Um fonezinho Bom Uma boa iluminação Então Vai tentando Melhorar um pouquinho Mais É verdade A coisa Flui E assim O que me chama A atenção Que quero Aproveitar Para externar O agradecimento É que A gente Como torcedor Do Inter A gente está Tendo assim Uma aula Uma aula Da importância E o que Me Destaca Assim É O amor Para os Entrevistados Jogadores E torcedores Estão mostrando Pelo Inter Aquilo que a gente Grita lá No Beira Rio A força colorada A paixão colorada Está mostrando Toda segunda-feira Isso Legal Também concordo Contigo Chama atenção Como o pessoal Tem Isso Isso aí Isso aí É muito importante O trabalho O trabalho Dos consulados Do Brasil inteiro Que você tem Você com O consulado Florianópolis Tem Chamado Para as lives Parabéns Obrigado Leste Obrigado A participação Semana que vem Daniel Carvalho Um abraço Fica com Deus Te cuida Até mais Tchau Legal né pessoal Então A gente faz Na realidade A gente faz Para vocês E por vocês Então é um prazer Toda segunda-feira Estar aqui Então quero agradecer Toda a audiência De hoje Semana que vem Oito horas A noite Aqui no perfil Mesmo bate horário Mesmo bate canal Daniel Carvalho Grande baita jogador Que jogou no Inter Eu não lembro Eu vou dar uma estudada Qual foi Todos os títulos Que ele conquistou Pelo Inter E jogou no Palmeiras Também Um baita jogador E vamos bater Um baita papo com ele E eu vou ainda fechar A tração musical Também Que eu quero que seja A altura Tá ok Obrigado Fique com Deus Se cuidem Se cuidem Que a coisa Tá piorando Aqui em Floripa Vou dizer Por aqui em Floripa Tá bem complicado Recebi agora Notícia aqui Que no condomínio Tem três apartamentos Já infectados Aqui Então a gente vai Se cuidar E cuidar dos nossos Beleza pessoal Fique com Deus Um abraço E da Linter